Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e estou vindo aqui hoje pela manhã para trazer três informações sobre o Fluminense e para a gente poder debater um pouquinho sobre uma situação. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral para a gente. Estamos na luta para chegar aos 800 inscritos, já estamos com 722. Então se você se inscrever não custa nada, vai ajudar muito a gente chegar aos 800 inscritos. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo no grupo Tricolor, com seus amigos Tricolores e ajude os fãs que vão chegar cada vez mais longe. Agora sem mais delongas, bora para o vídeo. Primeiro eu queria falar sobre uma decisão polêmica que o Diniz tomou. Alguns canais estão falando sobre isso, eu vi isso principalmente no Resenha Tricolor, que falou que o Diniz não quer contar com o Marcos Pedro e o Fluminense já começa a procurar times por jogador para o lateral esquerdo. Vamos pensar, o lateral esquerdo do Marcos Pedro é um jogador da base, ele fez uma boa Copa em São Paulo, ele jogou muito bem no Sub-23 no ano passado e esse ano com a extinção do projeto Sub-23, ele foi integrado ao profissional, o Diniz acompanhou o treino dele e falou que não quer contar com o jogador e o jogador vai sair. Lembrando, hoje o Fluminense tem pela lateral esquerda de ofício o Jorge, o Alexander jogou por ali, mas o Alexander é mais volante, tem o Guga que joga improvisado por ali, tinha o Calegari, mas o Calegari está saindo. Então, o Fluminense vai ficar só com o Jorge com a lateral esquerda de ofício. Eu não vi problema nenhum em o Diniz manter o Marcos Pedro ali, pelo menos para dar uma oportunidade para o garoto, para ver se o garoto realmente tem potencial de jogar, porque, no meu ver, o time do Fluminense vai precisar muito da garotada da base. Depois eu vou ter que gravar um vídeo falando sobre isso, sobre as contratações que o Fluminense fez, que não deram certo e que quem vai ter que segurar as pontes é a molecada que estava aí na base, no sub-23, mas esse vídeo ainda eu devo gravar hoje, subiu hoje à tarde ainda esse vídeo. Mas o Marcos Pedro provavelmente vai ter que seguir um novo rumo, porque o Diniz não quer contar com o jogador, acha que o jogador não vai agregar nessa temporada. Eu acho que isso é um erro, pelo menos poderia ter jogador ali para contar com o jogador em algum momento, até porque você não tem nenhum lateral esquerdo de ofício. E a temporada é longa, daqui a pouco vai vir Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e eu acho melhor você ter esse moleque aqui do que emprestar ele para outro time e não poder chamar ele de volta, caso precise. A segunda informação desse vídeo traz Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso que se machucou, né, às vésperas do jogo contra o Vasco, ele não tem certeza de retorno no jogo de sábado. Então, o Fluminense provavelmente vai ter que entrar sem Paulo Henrique Ganso em campo. Aí o que a gente pensa? Quem é o substituto do Paulo Henrique Ganso hoje? No jogo de sábado, do jogo sábado, desculpa, do jogo contra o Vasco, o substituto foi o Arthur. O moleque até entrou bem, bem nervoso, mas é um moleque que é uma joia a ser lapidada. Será que o Diniz vai dar mais uma oportunidade para o Arthur? Lembrando, no segundo tempo ele botou o Lima, e o Lima conseguiu dar a dinâmica que a gente precisava, a gente conseguiu vencer o jogo. Eu, no meu ver, eu acho que o Diniz deveria ir com o Arthur. Por quê? Você botou o moleque num clássico contra o Vasco, o moleque sentiu a pressão de um maracanã lotado, um jogo duro, um jogo pegado. Provavelmente o jogo de sábado vai ser um jogo mais tranquilo, e o Fluminense vai ter mais a bola, vai propor mais o jogo, e vai correr menos atrás do adversário. Então, por isso que eu gostaria de ver o Arthur atuando nesse jogo de sábado. Porque vai ser interessante ver o moleque tendo mais oportunidade. porque ele tem futebol, ele pode sim agregar, ele pode sim desenvolver um futebol, e ele é um cara que tem as características um pouco mais precisas que o Ganso. O Lima, ele dá uma consistência defensiva um pouquinho melhor, dá uma qualidade no passe também, mas o Arthur, desde a base, é um cara que consegue armar o jogo, chamar mais o jogo. Claro, o Ganso, ele tá num patamar bem assim, muito que esses jogadores, que é um cara que pensa bem melhor, ele tem a jogada bem melhor, mas não deixa de, do Arthur ter umas características mais próximas a ele que o Lima. Mas, eu acho que pro jogo mais difícil, um jogo clássico, um jogo de mais importância, ele entraria com o Lima. E esses jogos assim, eu testaria o Arthur, até na questão de ver um pouco da molecada da base que jogou para São Paulo, eu aproveitaria esses últimos jogos pra dar uma oportunidade pra essa molecada. Porque eu acho que eles vão ser muito importantes na sequência da temporada, quando entraram outras competições que a gente precisa poupar no Brasileiro, e eles podem se segurar onde, e até ter oportunidade nesses jogos também de Libertadores, e eu gostaria de ver essa molecada jogando. E pra fechar esse vídeo, vamos falar dele, Marcelo. O que se sabe de Marcelo? Marcelo é em Fluminense? Marcelo é em Fluminense? Eu acho muito difícil Marcelo é em Fluminense, a família dele parece que tá morando em Europa, mora na Espanha, em Madrid, porque o filho dele já joga no Real Madrid, na base do Real Madrid, e ele tem uma proposta, parece que do Alnácer, time lá do Cristiano Ronaldo, tem alguns times do Brasil que tão de olho no Marcelo, e um deles é o Fluminense. Só que o Marcelo, ele nunca deixou claro esse desejo de voltar ao Fluminense. Tanto que ele até falou, ó, vou ver a proposta, mas também vou ver a proposta de outros times, de outros lugares. O Marcelo, acho que ele ainda sabe muito o que ele quer fazer, mas eu não sei se ele voltaria pro Brasil nesse primeiro momento. Eu acho que o Marcelo poderia ter algum mercado ali na Europa, tem essa possibilidade de jogar o Cristiano Ronaldo, que é um amigo pessoal dele. Então vamos ver como que vai ser essa questão do Marcelo, se ele vem pro Fluminense, se ele vai seguir a vida dele em outro lugar, mas chama muita atenção isso, né? O Marcelo, pô, chegando pra lateral esquerda do Fluminense, estando bem fisicamente, pô, resolveria nossos problemas em 90%, mas eu não tenho essa confiança que ele vai vir pro Fluminense, e nem sei como que tá a condição física dele. Na Olimpíada, ele jogou 10 jogos e fez 2 gols, então a gente precisava ver como que seria a volta do Marcelo pro Fluminense, né? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu like, compartilha no grupo Tricolor, compartilha com os amigos Tricolores, ajude o falando de Fluminense a cada vez mais longe, se inscreve no canal aí, ajude a gente bater nessa meta de 800 inscritos e salvações Tricolores, e hoje à tarde nós vamos ter outro vídeo, então fique atento aí, ativa o sininho pra que você receba a notificação assim que o vídeo for postado. Fiquem com Deus e até a próxima!